Para pessoas que têm câncer ou preventivamente, para que não tenha, existe essa possibilidade? A minha experiência em câncer é a seguinte, o ozônio, a aplicação da ozonteratria, ajuda no tratamento do paciente oncológico, porque ele melhora a resistência do paciente em relação aos produtos utilizados na oncologia, especialmente as radioterapias e as quimioterapias. Então, um paciente que vai se submeter a ozonoterapia, a radioterapia ou a portador de câncer, ele tem que fazer químio ou rádio. Se esse paciente, além da químio ou da rádio ou de ambas, utilizar o ozônio, ele vai ter uma situação geral do seu organismo muito melhor. Eu consegui, com a ozonoterapia, fazer com que muitos pacientes que estavam desistindo da quimioterapia utilizassem o medicamento e o resultado fosse muito melhor. E foi melhor. Me diz uma coisa, o senhor é pré-candidato a deputado federal, é isso? Olha, exatamente. E por quê? Porque o nosso Conselho Federal de Medicina, infelizmente, por algum equívoco que eu ainda não entendi, resolveu abrir guerra contra a ozonoterapia, proibindo que os médicos praticassem a ozonoterapia. Isso fez com que os colegas médicos que hoje estão capacitados para realizar a ozonoterapia, por intermédio das suas associações ou alguns individualmente, sabendo que eu tenho já uma experiência de luta pela saúde, eu me orgulho muito de poder dizer, eu fui o deputado que mais lutou pela saúde no Brasil. Eu não tenho dúvida, desafio qualquer um para vir e me dizer que bandeiras conseguiram hastear maiores do que tabagismo, planejamento familiar, do que transplante de órgãos, transplante de órgãos, podemos falar disso logo mais, e tantas outras. Então, eles viram em mim a saída, quem sabe, para termos um poder dentro do Congresso, poder de convencimento, de convencimento da Anvisa, de convencimento do próprio Congresso a respeito da ozonoterapia. Então, por isso, eu aceitei e hoje, dentro da hipocrisia da nossa língua portuguesa, eu sou pré-candidato. É, mudou um pouquinho, né? Sou pré-candidato a deputado federal, junto com o nosso candidato a presidente, o Jair Bolsonaro. Eu ia falar disso. O senhor é pré-candidato pelo PSL. Exato. E com o Jair Bolsonaro, que hoje está uma polêmica danada, né? É. Porque ele tem algumas atitudes que as pessoas, muitas estão aplaudindo e algumas não estão. Como que o senhor enxerga o Jair Bolsonaro? Eu acho que a maioria das polêmicas, elas são realmente criadas, né? Porque, eu já disse a vocês, aliás, os que estão nos ouvindo, eu tenho também um pezinho, uma origem militar, né? Porque eu sou capitão médico da aeronáutica, da reserva, reforma e tal, como o Jair é capitão do exército, reformado. E, veja bem, eu sempre tive uma abertura muito grande. Só para dar um exemplo para vocês, eu fui o autor do projeto... Vamos lá, olha, nós estamos em 2000 e... Nós estamos em 2018. Em 1979. Quantos anos tem aí? Em 1969, 69? Não, 79. 79? Então, são 39 anos. 39 anos. Eu apresentei o projeto que permite a cirurgia para a correção do transexualismo. Poxa! E eu falei com o Jair, falei, ó, Jair, o pessoal fala que você aí é isso e aquilo. Contra, né? Eu tenho certeza que se a ciência lhe provar que este era, e ainda continua sendo, o único tratamento para o transexual, eu quero dizer a você que eu sou o autor desse projeto. E ele disse, não, Coiva, fica à vontade, você é médico, eu respeito você como médico, e, naturalmente, que todos os projetos terão que ser discutidos no plenário do Congresso. E esse meu projeto foi discutido no plenário do Congresso, da Câmara dos Deputados e foi aprovado, no Senado Federal e foi aprovado e foi vetado pelo Figueiredo. Foi vetado pelo Figueiredo. E você acha... Então, o senhor acredita que não teria problema algum com o Bolsonaro com o projeto desse? Nenhum, nenhum. Então, é um pouco de invenção das pessoas, né? História. História. Veja bem, veja bem, a gente entende que as polêmicas são necessárias, porque na polêmica você aprofunda a discussão e, aprofundando a discussão, você enxerga mais a alma daqueles que estão discutindo. Falou tudo, hein? Falou, falou bonito agora. Realmente, quando a gente discute, a gente enxerga um pouco mais a lei e eu acho que tudo é muito válido. Sem discussão, seria muito chato, né? Colocar um projeto na Câmara e todos os deputados falam assim, ok, estamos... Existe um ditado popular que diz que a unanimidade é burra, né? Sim, com certeza. Então, é isso. Eu acho que nós não viveríamos e país nenhum vive sem oposição, sem uma discussão que chame a população. Eu sou muito a favor, inclusive, daqueles movimentos participativos, porque eu acho que é através disso que se tem a transparência. O que falta no Brasil é a sociedade se organizar, mas se organizar de maneira consistente, de maneira contínua, não episodicamente. Tem um fato aí, se organiza, vai fazer aquilo, acabou, todo o cada um é para a sua casa. Nós precisamos, o governo precisa da colaboração da sociedade. Hoje, com a internet, com todos esses meios de comunicação, é muito fácil para quem está lá governando saber o que está pensando o cidadão que mora no Amazonas, no Rio Grande do Sul, que mora no Mato Grosso e que mora em qualquer dos recantos aqui do nosso país. Sim, as mídias sociais estão muito à frente, e hoje não precisa mais fazer reunião real para se discutir um assunto. Hoje, até através de grupos, nas mídias sociais, nós podemos fazer isso. Eu queria pedir permissão a você para dizer o seguinte, de todas as doenças onde o ozônio ajuda muito, eu ressalto sempre uma, e é, primeiro, porque é muito frequente, 10% da população brasileira tem diabetes. Sim! Dizem que outros 10% tem, mas não sabe. Eu não sei se é verdade. E a ozônioterapia, você me perguntou, aonde que ela pode atuar? Eu parei ali quando eu falei vírus, bactérias, fungos, etc. Mas, na circulação, as doenças circulatórias, e a diabetes é uma doença que provoca uma doença terrível nos vasos, nas artérias, especialmente nas artérias de pequeno calibre. Quais são as artérias de pequeno calibre? As que levam sangue para a retina, e você que está me ouvindo aí, já conhece alguém que, em função da diabetes, teve perda da visão, que às vezes chegou até a cegueira. Verdade. Ela entope as artérias que vão para o cérebro. O AVC é uma das causas de morte mais frequentes no Brasil, e o ozônio ajuda a prevenir no diabético. Os infartos de coração, o AVC ajuda a prevenir os infartos de coração em diabético. E aquela doença terrível dos rins que levam a pessoa para a hemodiálise, você tem que ficar quatro horas. Sim. É uma tortura. Uma tortura. Uma tortura. Tem um trabalho que mostrou que 200 pacientes que estavam já na hora de fazerem hemodiálise, foram socorridos pelo ozônio e durante cerca de dois anos eles não precisaram ir para a hemodiálise. Então, veja o que se ganhou de qualidade de vida. E, além disso, quem é que nunca viu falar que alguém teve que operar, amputar um dedo por conta do pé, um pé, uma perna, por conta do diabetes. Então, esse paciente, se socorrido a tempo, ele não vai chegar a esse extremo de precisar de amputar. Sim. Só na diabetes, só na diabetes, o ozônio já causaria ao Brasil um lucro tão grande, não só lucro financeiro, mas um lucro de qualidade de vida. Qualidade de vida que é o mais importante. Um lucro de ter a sua, né, ficar, aquela tristeza, nossa, teve que amputar uma perna, coitado, e aquela história toda. Então, fica aqui o meu recado aos diabéticos, exijam que você seja tratada antes de qualquer amputação, ou melhor, quando a sua perna estiver dando aqueles sinais de cansaço, você anda a 100 metros, está com a perna cansada, está precisando sentar no meio frio, porque não dá mais para andar, as suas artérias, as pernas estão ficando entupidas. Vai lá no seu médico e diz a ele, doutor, que tal se o senhor me encaminhasse para uma clínica que faça ozonoterapia? O senhor falou agora em clínica de ozonoterapia, e eu ia, era a minha próxima pergunta. Onde podemos nos utilizar desse tipo de tratamento? Onde procurar? No site da Associação Brasileira de Ozonoterapia. No site brasileiro da ozonoterapia. Lá vai indicar todos os locais de... Só que nós estamos vivendo um momento aí de conflito, né, porque o Conselho Federal de Medicina está, soltou uma portaria lá, um documento, proibindo os médicos de praticarem e a ozonoterapia. Naturalmente que a gente está procurando aí uma saída para isso, né, um armistício, mas eu tenho certeza que o bom senso há de persistir e todas as coisas voltem ao normal. Mas já judicializaram? Essa associação judicializou? Pediu alguma liminar para continuar usando? Está organizando os grupos para pedir liminar. Ah, tá. E me diz uma outra coisa. Quais, além desse projeto que eu vejo que a sua volta é mais voltada para a Câmara, mais voltada para esse projeto da ozonoterapia. Fora esse, o que mais te leva a achar que é importante estar lá? Olha, tudo que diz respeito à saúde me interessa muito e eu vou lutar. porque nós ainda temos, por exemplo, uma taxa de fumante de 10%. Algumas legislações podem diminuir isso pela metade. E nós vamos propor essa legislação, que eu vou deixar para te mandar assim que eu apresentar o meu projeto. Ah, aí sim. Agora, agora, eu tenho uma luta muito grande, já bem tradicional, em relação a...